24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho Pro rádio, começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer 24 horas por dia 24 horas por dia pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero O quanto te amar Não entendo Por que não me fala E tiras a cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Que mal te fiz Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer? E vai me dizer sim Será que você é Que eu sonhei pra mim Que eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Pensar em te perder És verdade de mim Sou parte de você Será que você quer? Será que você quer? Quem eu sonhei pra mim Quem eu sonhei pra mim Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Porque sou de você Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em te perder És metade de mim Sou parte de você Sou parte de você Sou parte de você Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce da renta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão Sem procurar palavras pra dizer, as que o verbo de uma vez, passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder, que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana, já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo, vou sofrer por um momento, mas não vou chorar depois Eu já sei, que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim, que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei, vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana, já matei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo, vou sofrer por um momento, mas não vou chorar depois Eu já sei, que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim, que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei, vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida